E aí, foi, foi, agora foi! Ih, cara, aí fodeu! Agora completou! Agora fodeu! Agora a pirataria tá completa! Ô, Matheus, eu vou tacar esse bairro de fóvora fora, hein! Toca fora, pô! Rapaz, explodiu nós aqui! Aí! Bom, guardei todas as caixas de depósito, família! Preciso trocar de roupa, cara, eu vou ficar com todo termino! Caraca! Que que aconteceu? Uma pólvora explodiu aqui embaixo, mano! É a bomba que você jogou fora, seu jumento! Olha o maço do navio! Como é que pode ser tão burro, Jesus! Pô, taquei na água, confundiu aqui embaixo, tipo! Porra, caralho! E aí, tô levantando a dela! Oi, né? Oi! Como que faz pra pegar as paradas? Os baldes e as paradas? É... É aqui! Ah, eu tô jogando o controle! Ih, aí, Matheus, salva! L1! L1! L1, Gabson! Ah, agora foi! Pô, a gente tem que ir pra uma ilha pra vender os bagulho, né? Aham! E o que a gente faz missão? Pessoal, não sei onde que é a ilha, deixa eu ver aqui no mapa! Tem uma missão aqui, missão de depósito, o que que é isso? O que é? Essa é uma missão que eu coloquei, mas não aceita não, vamos achar uma ilha de coisa por mim! Tem um baú aqui de navegador! Tem um baú aqui de navegador! Tem nada aqui, tem nada aqui por mim! São esses baús as missões pra aceitar ou...? Esses baús aqui embaixo do barco aqui que a gente roubou! Ah, justo! É, esses baús a gente pegou, a gente tem que levar eles pra algum lugar, eu acho! Não tenho certeza, mas não sabemos qual lugar! Eu tô olhando aqui... A tempestade tá vindo pra nós, não tá não? Olha ali! Tá sim! A gente tem que vazar! Eu vou vazar aqui, tenta dar uma olhada! Porra, estragou a nossa âncora! Na moral? Aham! Já roubei já! Tem que levantar! Vou levantar a âncora pra gente meter o pé daqui! Tô aqui ajudando também! Tô tirando água do navio aqui! Não precisa não, porque tá chovendo! Vai ficar enchendo de água pra sempre! Ah, justo! Pô, tá cheio de rato aqui, cara! Pra onde vai, Matheus? Eu não sei! Eu preciso que alguém fique lá em cima! Procurando uma ilha com um porto! Tô subindo, tô subindo, tô subindo! E alguém fique lá embaixo! Ahn! No mapa! Indicando a direção! Pra eu ir até a ilha! Entrou! É, os da região do mapa, né? Matheus, aqui de vista eu não consigo ver nada! Só pela! Qual que é a ilha que você quer, ô pai? Uma ilha razoavelmente grande! Ele corre em risco de ser portuária! É que tem duas! Tem uma seguindo em frente e uma à sua esquerda! Você tá virando pra direita e não tem nada em cima! Não! Segue pra frente então! Vai pra frente! Vai na da frente! Fala aí a direção, gato! É... É... É retos! Segue reto aí! Ok! Tô descendo outra vela então pra gente ir mais rápido aí! Tem um... Bagulho azul no meio aqui! Que que é isso? Se desenha! Tipo um... É tipo um azul que parece um... Uma onda! Um bagulho! Tô no barco, mano! Ah... Acho que é sereia, né? Não faço ideia! Isso! Isso! Tá! 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 Ok! A gente conseguiu matar! A gente conseguiu matar! A gente conseguiu matar os esqueletos! A gente luteou! Carregou os barcos de novo! Só que o barco tá acabado! Acabado! A gente tá indo pra esse daqui, ó! Os esqueletos afundou! Não consigo afundar eles! Pô! Quando a gente tá fazendo isso! Pesquisa aí como é que vende essas coisas! Matheus! Matheus! Vai um pouquinho pra direita aí! Ok! Tem até um mapinho embaixo! Quantos graus a gente bota? Ah... No máximo 15 graus! Bem pouquinho mesmo! Aí! Tá ótimo! Continua reto! Só que tem uma ilha aí! Você vai bater de frente com uma ilha! Não essa daí que tá pertinho pequenininha! Tem outra! Atrás da ilha que vai ter o barco! Eu acho que vai ter o barco, cara! Ok! Dá tempo de eu mijar! Depois vocês puxam aí! Ai, Gabs! Vira o capitão lá, hein! E agora tem mais um tripulante também! Sei que fala! Você vira ou continua reto! Pode virar um pouquinho pra direita! Cuidado aí, tá? Que você vai ficar virando, virando, virando... Timão! E vai muito pouco! Tem! O Gabriel entrou aqui, ó! Pô! Por que você não sai do mapa, cara? Vê se ele tá virando! Tá! Mais um pra quebrar a cabeça aqui! Pai! Aí, Gabs! Tá perguntando se tu faz live também! Opa! Fácil! Inclusive, estamos online agora! Hehehe! Cara, eu tô preso no mapa! Nota isso aí! Ah, dá pra marcar aqui, ó! Aparece aí pra você, ó! Eita! Que isso? Secur... Secur... Scurvy Island... Eisley! A gente passou do lado aí! Ah! Pra ninguém sair! Cheguei! E agora? É nessa ilha aqui do lado direito? Deixa eu olhar ali no mapa, de novo! Vem cá, Matheus! Pra você ver aqui no mapa! Olha aqui, ó! Aproveita que o Gabs tá aí, ó! No Timão, ó! Olha aqui pra você ver! Caralho! Eu pensava que o Gabriel é Jesus! É! É! Ali mesmo! Mas ali... Mas ele não se moveu, não? Não! Ele tá parado! Isso que tá estranho! Eu acho que ele tá estacionado na ilha! Tem que ter uma... Atrás da gente! Então a ilha é grandona! Você tem que olhar pra ver! Eu tô vendo! Tem uma ilha com... Torre aqui, mais ou menos! É! Ei! Vai cá! Amém! Agora a gente tá bonito, pô! Aquela noite chuvosa, pô! Tava ruim pra caramba pra ver agora sim! Pô! Olha que barro bonito, velho! Olha só! É o mar bonitão! É, é! O jogo é bonitão, cara! Eu não sei como tira o balde da mão! Tô carregando um balde! Os bichos tá tirando na... Os bichos tá tirando na gente, Matheus! Ali, ó! É uma fortaleza, pô! Tá tirando! Porra! Vira, vira, vira! A gente vai bater, porra! Tô virando, porra! Vira, vela, vira, vira! Não, cara! Isso tá parado de virar porra da vela! No centro da bolareta! Olha como é que tira fino! Fez um drift! Pô, dá pra invadir ali, hein? Dá pra invadir peso! Não foda-se! Vai, vai, vai! Que isso? Tem que chegar mais perto! Tem que chegar mais perto! Que aí a gente sai do alcance dos... Dos... Dos canhões! Por trás ali dá! Eu acho que não tem! Não, mas... Alguém sobe! O barco tá andando! O barco tá andando, Matheus! Vira, vira, vira! Ele tá atrás da gente! Vira pra esquer... Vira pra direita! 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 Tem uma outra ilha a esquerda aqui, ó! Tenta ver com... Não, o barco tá entre as duas! Olha aí pra você ver, ó! Tá conseguindo ver? É uma ilha bem reta, Paz! Tá indo em direção às duas pedras enormes! Não! Olha aqui, o barco que tá atrás de nós, pô! Não, não sei que tô virando! Olha aí o barco que tá atras de nós, pô! Tá conseguindo ver? Cadê? Cadê? É que dali? Ali, tô vendo, tô vendo, ó. Tô vendo, Matheus. Ali na direita, lá no sol. Tá vendo ali o sol lá? O sol subido. Tá lá, ó. Eu vi a vela deles lá, ó. A gente vai cair, né? Por que eu tô levantando a cabeça na vida real? Pra tentar ver o bagulho no jogo. Justo. Olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo ali, Matheus? Olha lá. Eu preciso de ilha, né, filho? A gente precisa de uma ilha, não de um encontro. Cara, mas aquele dali parece pequenininho, pô. Olha lá, ó. A direita. Eu tô pescando daqui de cima. Tá lindo mesmo. Tá vendo? Aqui, água bonita. Parece animação, pô, o jogo, sabe? Aham. Eu acho que eu achei uma ilha, hein? Eu acho que na ilha que ele tava, cara, é... Caraca, virou de noite do nada, mano. Eu acho que a ilha que ele tava, mano, é um porto. Vou virar pra lá, hein, Matheus? Eu acho que aqui é ali, ó. Eu acho que... Olha lá, tem luz lá na ilha, olha lá. Tem uma ilha lá na frente que tá cheio de luz. Olha lá pra você ver. Deve ser lá então, porque o porto aqui é igual cidade. Olha lá, pode ir. Não é? Parece que é de Fortaleza isso. Não, pô, tô falando lá atrás. Ah, tem uns barcos aqui. Olha ali pra você ver, ó. Tô indo reto, olha lá. Vida mais na frente da gente aqui, pô! Tem um barco na frente da gente. Acho que a gente vai ter que... A gente vai ter que lutar de novo. Ele tá muito perto. É fantasma, é fantasma. É fantasma, é fantasma. Eu tô sem bala de perão. Cara que eles passaram aqui do nosso lado, mano. Vou ter que virar aqui. Pela da puta. Ô Matheus, recarrega lá, pô. Recarrega lá, caralho. Pô, abaixa a vela um pouquinho. A gente vai bater aqui, ó. Eu tô acertando o barco. Nossa! A gente ia bater mesmo. Pô, a gente ferrou, tá? A gente ficou agarrado aqui, ó. A gente, né, seu filho da puta, pô? Vai botar a culpa só em mim agora, pô. Claro, porra. Você que tá controlando. Você que foi recarregar a munição, porra. Só tá pensando na treta. Eu tô a meia hora. Vamos achar a porra de uma ilha. Vender essas coisas. Que isso? Que isso? Morri. Morri o barco. Tem esqueleto no nosso barco. Vamos tirar a espada. Um, um, um. Você morreu. Ai, caralho. É outro jogador, cara. Por isso. Caralho. Vai, Matheus. Levanta. Porra, tava te levantando. Ai, caralho. Ele tá aqui. Tira, cara. Morreu. Ixi, eu tô num navio fantasma ali. É o nosso barco. Cara, a gente tem muito medo. Ele tá fazendo o seu melhor. Do Coca-Cuba no Jota. Caralho, viu? Eu tenho que botar, cara. É, porra. Eu sofri o mais velho. Meu objetivo é justamente de vida. De nascença divina. Meu dever de vida é culpá-lo. Ah, já nasci muito, porra. O cara tá... Tá marcando spawn, porra. O cara tá marcando spawn, hein, Matheus? Ele tá marcando spawn, porra. Não pode, não. Vou matar ele. Matar ele. Só vai que eu vou tentar nascer. Eu vou tentar adequar a dada nele, porra. Eu sou o capitão de Xperia, meu irmão. Pra trás. Pra trás. De novo. Tem como colocar aqui quem está morrendo pro jogador. Sim, socorro. Então invoca o barqueiro. Chame eu escolhendo afundar ou só na venda as opções de reforço. Só vai encontrar a sua turma aporte e voltar pra você em águas mais seguras. Legal, valeu. Não tem uma versão só pra PVP, porra. Por que o cara tá aqui? O cara tá causando. Tem que matar ele, ele matou. Ele tá aqui, ó. Porra, ele tá com a espada mais sinistra do jogo. Tem nem como. Toma, toma tiro, filho da puta. Toma, mas tiro. Matei! 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 Ele se matou, cara. Ele tava escutando a gente falar. Na moral, o cara... Mó, filha da puta. Tiro da puta. Pô, seu sacado. Filho da puta. Você tá ouvindo então, seu filho da puta? Ih, caralho. A tripulação dele tá toda aqui. Ih, a porta tá travada aqui ainda pra mim. Tesouro doado. A gente perdeu o tesouro. Caralho. Tem saco de mata? Que isso? A cobra ali. O Gabriel passa em cima da cobra e eu tô nem aí. Eu nem vi cobra. Aqui, matei. Filho da puta. O cara tá de esquina. Eles conseguem escutar a gente, mano. Tem igual o áudio do COD, sabe? Que a gente chega perto e a gente consegue escutar. Castures. Venhamos em paz, filhos da puta. Caralho. Eu tô vomitando. Às vezes é melhor afundar seu navio e... A gente vomita o seu navio aqui já. Porra, eu tô falando. A gente tava cheio de puta. O Gabriel vomitou tudo aqui na areia. Olha. Pô, você tá verde, cara. Oxi. Sabe por que eu comi a cobra? Deve ser. Aí, doamos o tesouro. Perdemos o tesouro. Tudo. Caralho. É a cobra. É o nosso. É o nosso. Como assim o tesouro foi doado? Tira essa filha da puta aí, ó. Como assim o tesouro foi doado? O tesouro foi doado, gente. O navio afundou. Na moral? Porra, tô falando. Like. Aqui. Ô, Gabs. Oi. Eu não achei no Play... No Play. Ó, caralho. Na TV tinha aparecido o Party Animals. Mas no PC do João não apareceu lá pra ele não. Você tem que pesquisar o jogo. Aqui também não aparece. Coloca Party... Ou Animals. Porque é só assim eu achei. Mas a gente votou e não votou. Vai ser também não. O seu é o... O prêmio ou o normal? Normal. Ah, não. Normal não funciona. Não tem. Isso que é uma bosta. Aí, queremos minimizar. 20 reais. Cadê a menina que tá aí? Aqui, ô... Luana. Doa 10 reais no Pix do nosso streamer. É 20 reais no Pix do nosso streamer, por favor. Pra ele poder melhorar as condições de live. Comprando jogos mais divertidos pra jogar com os amigos. Isso. Por favor, aguardo o feedback. Pô, tá mindingando, Matheus. Tô mindingando pra vocês. Tem que me agradecer, pô. Tem que pôr pra doar beats. Então, a gente não tá conseguindo ainda porque ele não tem os seguidores. O João começou a fazer live tem... Um dia. Hoje é um segundo. Aí, a gente não consegue ainda colocar pra doar beats. O barco vai ficar parado mesmo? Não. Eu não tô pensando o que eu vou fazer da minha vida. Ah, tá. Peraí. Chega aqui. Chega de família. Vem comigo. Vem comigo. Aqui, ó. Aqui embaixo. É, então. Vou botar a missão aqui pra nós. Vou propor a missão, vocês escolhem. Vai. Vai. Caixa a manipulação dessa jogada de iniciação aí, ó. Vem aqui e é feito. É aqui? É. Você que bota isso aqui? Foi. O duelo com a manipulação pra teletica do Silent Rubens. Estão prontos, crianças? Bora. Vamos, capitão. Eu não ouvi direito. Vamos embora no mar. Nossa, eu caí do barco. Calma aí. Primeiro, a gente tem que fazer um som, pô. Porra, mandou, tá? Calma aí. Calma aí que eu nem sei também. Quem que atirou aí? Foi tu? Foi eu. Foi eu. Tava prendendo aqui. Eu não tô conseguindo puxar não, Matheus. Você tem que colocar canções, aí você vai em Cavalgada das Valkyries. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vou botar... Isso daqui é... Não. Aonde colocar mais? Vou botar nesse daqui, ó. . É o X. Apareceu aí. Alo, alo! Tem que manter no... Tem que colocar... Ó, aperta, segura L1. Aí vai e aperta B pra ir pra canções. Aí tá, Cavalgada das Valkyries. Ah, tô vendo aqui, ó. Ah, moleque! Aí, ó. Meu voice de pirata. Chama. Muito bom, cara. Agora eu tô pronto pra aventura. É isso. Qual canção tem mais aqui? Tem mais, hein? Galope Infernal? Invocação do Megalodon? Vai se ligar a musiquinha, ó. A minha é o Palmeiras não tem mundial, ó. O meu camarada alegre, pô. É tipo o Palmeiras não tem mundial mesmo. Aê! O meu camarada não tem mundial. É, ué! É! Porque ele só olha pra boca a Gameplay. Olha, isso daqui parece dentro do Piratas do Caribe, ó. Lina de picarum palms. O conhecimento aguarda a sua gente revelada dos pontos e vezes passados. Vai sempre prevalecendo, pô. É assim. Tendo a tristeza, nós tá aqui, ó. Na ilha South Sands. Como é que eu sei qual ilha que é nessa porra? Pô, também quero trocar de roupa, cara. Como que você conseguiu? Fala aí. Que o quê? Como que você trocou de roupa? Falei já, pô. É que essa aqui é minha roupa de capitão. Tentar deixar o teu personagem menos feio. Porra, a gente tá aqui, tem... Tem jogador perto. Tá com a bandeirinha, jogador? É. Vou até esse cabelo aqui, tá, mano. Esse daqui é o que matou a gente. Ele tá indo... Eles estão ali atrás... Os caras que mataram a gente, vocês verem no mapa, eles estão ali atrás dos jogadores. Pô, eles estão passando sarrafo então, né? Ah, é só dar zoom que aparece o nome das ilhas. O bicho da puta. Tá ficando daí? É, o bicho aí fugiu. Vamos lá, família. Ilha Picarum Paus e a outra, lembra os nomes. Picarum Paus e a outra é Salt Sense. Achei, tá aqui em esquerda. Ah, aqui, ó. A mesa. Pô, não é difícil pisar essa porra? Senhores, eu preciso que vocês me avisem se a gente tá se aproximando de onde eu tô marcando. O vermelho não disse aqui. Quieta no sol. Vou também dormir algo assim. A amizade venceu, exatamente. Não, deixa o chapéuão. Deixa sem chapéu. Aí, Matheus, vê se meu cabelo tá no estilo. Caralho, o oco do BG's! Ah, bigodão, filho. Tô no estilo. O urubu. Aí, só eu liguei e tava vendo que a gente ia bater de frente, né? Sei, mano, eu preciso que alguém dê uma olhada no mapa lá. Eu marquei uma ilha, a ilha da missão. Fala qual direção, por favor. Você marcou, né? Marquei. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Piratão clássico. Botei esse bigode pro meu avô. Mano, é impossível pescar. Vem, Matheus. Botei esse bigode, o que eu lembrei do nosso avô. Mas o cara tá com a esquina de gizbo. Esquina de gizbo. Eu subi lá em cima, eu abri os braços. Pode ir mais um pouquinho pra direita. Olha aí, a gente pode conhecer a hora da música. Deixa eu ver. Sim. O craque, o craque! Atrás! Envolta! Nossa, velho. Dá um bagulho gigantesco aqui. Continua, cara. Eu tô tentando. Atira no ponto. Como que atira? Nossa, eu tô caindo do banco toda hora. Atira, atira. Eu tô indo. Baixa todas as minhas bolas e atira a você. Tô atirando, tô atirando, tô atirando. Mas as balas estavam atravessando, pô. Nossa, velho. Acertei, acertei o craque. Ele me pegou. Eu tô na boca dele. Ele me pegou. Ele me pegou, ele me pegou. Nossa, ele tá batendo. Atira, merda. Eu não tô conseguindo atirar. Ele me pegou, cara. Ele me pegou. Atira! Atira, merda, merda. Meu Deus, cara. A gente vai morrer. Nossa. Ah, pega a arma e atira nele, Mateus. Pegar a arma e atira nele, pô. É, o Jão saiu da boca dele aqui. Eu saí, eu saí, eu saí. Eu tiro nele. Como que pega a arma? Mano, cara, vai te dar um tiro. Muito azar, velho. Muito azar. A gente acabou de sair da base, mano. Você, Jão. Vocês estão me garante, pude. Você está aí. Ó, Gabi. Prenha aí, mano. Prenha aí, prenha aí. Puxa o freio de mão. Eu não consigo voltar pro barco. Não foi não, meu filho. Vai embora. Eu não consigo voltar pro barco, cara. Calma aí. Ai, consegui, consegui. Eu falei, o barco é escuro. Olha aí a música. Eu só vi um tentáculo. Nossa, que bom prédio. Cara, eu vou morrer. O barco afundou. O barco afundou. O barco afundou. Vai tomar no cu do cra... Toma no cu do cra... Nossa, mano. Que ódio. Eu vou chorar de rir daqui a pouco, cara. Olha as coisas que acontecem com nós, mano. Mano, é possível, cara. Foi só o Gabriel chegar, cara. É verdade, né? Esse detalhe. É o maluco. Quem que botou Jesus no barco? E o Gabriel foi o único que não morreu, tá? Teve. Mano, que vacinação, cara. Todo mundo morreu. Meu nome é Luí Abriel. O pessoal que tá assistindo, quer aparecer por aí, esquece de seguir a gente, porque o meu garoto conseguiu um negócio que eu consegui. Pra afiliado, pra ser afiliado. Por favor, pô. E a gente perdeu o barco, é isso daí? Eu preciso de uma muito, muito grande vinha. Aventura chama. Aventura chama. Mano, eu não acredito nisso, cara. É muito azar. Um azar tombando com a gente aqui, né? No moral. O Gabriel, quer dar um tiro na mulher ali. Do nada. Nem conversou, nem na. Você quer dar um tiro, mano. A gente tá com a missão ainda? A gente tá com a missão ainda. É, mas pelo jeito ali, ali não é uma área muito boa, né? Porque o crack acabou com a gente, pô. Ah, Matheus, aqui, ó. Quadro de missões, pô. A gente tá... Pô, dando molinho. Aqui, ó. Cadê? Aqui, olha o tanto, mano. É, você pega os mapas, dá pra pegar todos. E aí, você vai selecionando. Ah, vamos pegar tudo. Ah, não. Só tem como pegar cinco. É aqui que vende? Cherry. Ah, tem que decorar um navio, Matheus. Aqui, ó. Ô, o Gabi, você tá falando que é difícil pescar. Mas, ô, Gabriel, você por acaso botou isca? Não, mas eu não tô conseguindo puxar os peixes. Você pensa que é os peixes no seco, pô? Não, eles caem na minha vara. Lá é ele, mas eu não tô conseguindo... Não, eu não tô conseguindo puxar, quer ver. Vai, mole. Ah, olha aqui, ó. Ela vende as coisas, ó. Para a frente, ó, galinha. Galinha preiazona aqui. Ó, vende a galinha? Ah, uma jornada, pô. Ali, ó. Uma jornadinha. De entregar um frango. Ai. Ah, pelo menos agora o barco tá inteiro, pô, aqui, ó. Ó, o bicho vai... O bicho vai morder aqui, ó. Lá é ele. Vamos pular no barco, não. Onde que dá pra customizar o barco? Aqui, ó. É ali, ó. Com a mulherzinha ali, ó. É um bom dia, filho. Com a mulher ali, ó. Cadê o peixe que você tava tentando pegar, Abra? Ali na beiradinha. Será que dá pra você chamar atenção nele e eu dar um tiro nele? Posso tentar. Deixa eu ver. É, ó. Se ele não tá mordendo mesmo. Ó, cadê? Deixa eu pegar. E aí? É isso. Nada aparece. Ó, como acho que ele tá no set agora? Peraí, deixa o peixe aproximar. Sem deixar. Aí, ó, ele vai puxar ali, ó. Tá vendo? Deixa ele chegar mais perto. Enquanto ele dá uma paradinha, eu vou meter um tiro nele. A gente é burrão, cara. Era só... Era só... Ele pulou. Aí, ó, ó. Puxa aí, ó. Não, ele pula. Não vai te dar, não, não. Ó. Mas ele foge. Eu te sinto. Ah, a gente tem que deixar ele morder mesmo. É, entendeu? Você viu que ele fisgou? Só que eu não consigo puxar. Aí dá uma recuadinha, que nem pescador mesmo. E aí, espera. Na minha terra, a gente pesca assim, ó. Ó, o nomeio vai aparecer ali, ó. O rubi, ó. Ele vai puxar. Não dá pra acertar, não. Ó, puxa aí, ó. Aí, ó. Viu? Uma pescadinha, né? Comer um peixe frito depois. Ô, uma tilapiazinha. Daqui, ó, porque chega o Kraken, acaba com a gente. Isso, a gente com os polvos. Ô, o Matheus tentando ir na mão. Eu me entrei, eu me entrei. Eu me entrei, eu me entrei com a cadela. Não. Desesperei. Caralho, Gabriel, não acertou um tiro no Kraken, deixou a gente morrer, velho. Mas eu não consegui atirar com o canhão. É, por exemplo, acabar a munição. Aqui, ó. Você tá com a arma na mão? Tô. Então. É, se acabar a munição, você tem que carregar aqui, ó. Dando barco. Vem cá, doutoras. Ele tá clicando. Cadê que eu tô quase conseguindo? Eu já vi, eu já vi. É 360. Só esperar o Gabriel. E nós partimos. Caralho, é mó treta mesmo. É tipo fishing simulators, o Gui. É uma tilapia, um peixe com batata frita. Cê tem que ficar puxando aos poucos, pra não estourar a corda. Peixinho com batata frita, tá? Desce arredondo. Ah, eu te peguei, hein, chat. Ah, não! Ele saiu perto, filha da puta! Cass, cansei do peixe. Pô, eles fogem mesmo, tá? Oh, vou comer minhoca. Foda-se. Vem cá, gatos. Vem cá. Peraí que eu... Não sei se subiu uma escada aqui. Ah, subiu. Vem cá, vem cá. Aqui, ó, esquerda, é o... É que bala de canhão. Tá. Cê pega, aí vai estar pro seu inventário. Aí cê vem no canhão, aperta pra usar, aí vai apertar triângulo pra você carregar a bala de canhão. Aí cê segura. Ah, faz justo. Porque, meu, vou tentar atirar, não sair. Vou deixar tudo carregado, hein. Deixa tudo carregado. Carrega aí. A Malu nem foi entrar hoje, né, o Gabs? Oi? A Malu. Não, já foi dormir. É que tá falando que tá faltando uma mulher aqui pra botar a ordem aqui, porque a gente tá muito ruim. A gente tá azar... Caraca. Ali na frente. E como que puxa a arma? Bolinha. Eu tô com a bala. Ah, meu, meu. Eu tô pegando. Ah. Aí, ó. Aqui, ó. Se tu ficar atirando, né, tem umas bolinhas ali embaixo, tá vendo? Ah. Se acabar a munição, cê tem que descer aqui, ó. E é aqui na direita, ó. Tá até aqui um baúzinho escrito aqui, ó. Na baú de munição, ó. Ah, tá. E aqui cê pode trocar a mão, se você quiser pistola, ó. E o capilhão pescando. E você... Eu fazendo a missão aqui. É? Ó o capilhão puxando. É o capitão, né? É o capitão que se vire. A gente já tá recebendo mal. A gente já tá recebendo mal. Pô, você tem que trabalhar mais mesmo. Exato. Tá. Já é. O que que é aquele negócio ali? É isso que eu tô vendo. Diabo. Cês tão vendo ali luz ali, ó? Esse verdão? Na direita ali, ó. Do lado do verdão, tá vendo ali, ó? Parece que é uma base bem grande mesmo. Cê tá indo pra missão? Eu preciso que alguém dê uma olhada lá embaixo. Eu deixei marcado a ilha da missão. Ó Jesus subindo, Jesus. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Ai, cara. Esquerda, esquerda. Cara, o barco é durão pra virar, hein? O barco é bom, pô. O barco é ruim. Tô vendo aí. Cê demorou num ano pra virar. Cê tá indo melhorando. O barco é baixo. Cê vai pro norte. Vai pro norte. Norte, tá. Norte é mais pra esquerda, não é? É. Tá, continua. Cê vai pro norte retinho. É, vou ter que ir. Fiquei no banheiro rapidinho, já volto. Pode ir reto, hein? Piloto muito, olha só. Megalodon. Patro, cara. Vone, pro. Não. Vai no sandi. É... Salta 100. Tanto, né,haria, eles gostam. Vai no sandi. Ai, cara Voltei Vamos ver, cara Mais pra esquerda, mais pra esquerda Vai pra esquerda Turinha, tá indo? O cara meu que tá reto Tô tocando com a agulha Claro que não vai virar O Timão tá solto, hein É, os cara... Os cara é foda Aqui, ó Ainda tem que dividir tesouro ainda Se achar, tá Tchau 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 Tchau